Hoje eu tô sozinho, você no caminho, não aguenta se escolher Já não tem mais jeito, está perfeito, agora é só eu e você Juntos na mesma estrada, atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer, em nossa aurora perceber A delícia de viver, do que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém, e conseguir dizer Estou feliz, fica comigo, namora comigo, fica comigo E a curva até o fim, é seu abrigo